O público chegou cedo. Depois da entrega do seu donativo, logo à entrada, cada um tomava o seu assento para ver, ou melhor, rever algumas antigas estrelas que fizeram a cidadela estremecer. Do outro lado, estava a equipa de jornalistas disposta a embarcar numa aventura, com as devidas aspas. Não é que foi mesmo uma aventura? O juiz Pedro dos Santos, o baixinho, apitou para o início do jogo e logo começou o sofrimento. Com muitos acima do peso, a equipa adversária não precisou de muito tempo para começar a faturar. Foi o primeiro golo de Flávio Amado, de cabeça, para não variar, apontado com alguma arte e com o cruzamento de Paulo Tomás. O segundo marcado fruto de vários erros defensivos da equipa dos profissionais da comunicação social. E o terceiro... Quarto... Quinto... Sexto... Enfim, a nota de real se vai com toda a certeza para os nossos golos. Nossos sem as aspas. O antigo basquetebolista, Carlos Almeida, emprestado à classe, encarregou-se pelo primeiro golo da nossa equipa. Foi ainda na primeira parte. O segundo, que chegou mesmo a alimentar alguma esperança, foi apontado por Marcial Batonina, que aproveitou a má abordagem do Guadarredes Capoco, que não resistiu a um tiro do meio da rua de Júlio Pinto Viló. As alterações da líder da equipe técnica, Miriam Jai, não resultaram. Até mesmo com o Nelson em campo, nada mudou. 11-2 foi o placar final. Como é óbvio, o resultado não esteve em causa. O objetivo não era o resultado, era juntar esta família toda e com um gesto solidário de todos que contribuíram para os donativos que nós conseguimos recolher, podermos dar um abraço no tamanho do mundo. Aconteceu uma festa bonita, conseguimos marcar dois golos aos mundialistas, o que não é fácil. Parecem esses craques, mas não são. São craques, porque ainda jogam, muitos deles, nas equipas de velha guarda e os jornalistas jogam nas redações. Um jogo de confraternização, também um jogo de caráter amigável, também pelo nosso Antônio Mochilela. Valeu, valeu, valeu o jogo. Particularmente sinto-me feliz por ter marcado um golo à seleção dos ex-internacionais pelos Palancas Negras. Nós viemos fazer parte desse evento solidário. Estamos felizes, não pelo resultado, mas sim pelo evento. Jogamos com uma seleção, uma equipa que é muito mais forte que nós, mas estamos aí, tentamos mostrar alguma coisa. Penso que devemos fazer mais jogos desses, mais jogos solidários, para que estejamos mais vezes também reunidos. O resultado não tem nada a ver, o que tem a ver é a intenção. É o carinho que nós tivemos pelo nosso jornalista. Nós, Federação, sentimos-nos também honrados com isso, pois Mochilela foi parte integrante do grupo de trabalho da Federação nos últimos anos. E, claro, com certeza é uma honra estarmos aqui presentes e dignificarmos esse ato. O segundo jogo deve acontecer na província do Bié, em agosto. O público compareceu em massa. Entre os antigos Palancas Negras e jornalistas, os laços ficaram mais fortificados. Com o selo do abraço. Com o selo do abraço.